e rapaziada como vocês podem ver o título do vídeo não tá bom deve tá eu nem planejei um título ainda então vai ser um título chamativo é o sistema nos corrompe né nos deixa cada vez mais bolado porque você tenta fazer as coisas de maneira certa só que a gente tem que dar do nosso jeito porque nem tudo às vezes tá certo né peguem sua xícara de café sentem-se e conversem comigo que que acontece é essa semana tá sendo um saco velho porque eu acabei batendo a moto num carro eu acabei me perdendo no outro dia seguinte numa curva cair com a moto a moto ralou não estragou ainda bem aí quarta-feira passada eu ganho quase mil reais e multa porque a polícia falou que eu tava errado né se eles sempre vão querer ferrar você cara não sejam sabe muito apegado com o sistema público com a segurança pública porque são todos corruptos tá ligado ninguém vai ser totalmente verdadeiro ninguém vai totalmente obedecer a lei o brasileiro é uma merda ele é corrupto é padrão eu quero trazer para vocês aqui rapaziada atualização eu devo estar com os dois cá negativo né tá uma merda tá tudo uma merda desmoronando mas eu tô calmo porque tipo eu não vejo a necessidade de entrar em desespero porque sabe mas dá um jeito barulho no fundo nós sempre dá um jeito entendeu rapaziada então tipo assim de fato mano eu não vou ficar triste são coisas da vida acontece então tipo pô não tem o que eu fazer aconteceu é a multa ali que eu não vou falar para vocês cara vocês que querem ser motoboy vocês querem pegar no tempo de motoca tem a noção que você vai ter que passar moto do jeito que o sistema quer que você equipe ali senão eles vão ferrar você tá ligado eu fui parado numa blitz aleatório policial me ferrou literalmente ele me ferrou tipo ele tava pouco foda-se se eu tinha conta para pagar porque o trabalho deles é ferrar os outros quando não tem bandido para pegar eles querem ferrar trabalhador é normal isso daí não que eu teja fazer algo contra a polícia não eu nunca tive nada contra a polícia ao contrário eu sempre respeitei tá ligado só que uma coisa que me deixou muito chateado foi o fato dessas multas ter vindo para mim tipo coisas que poderia ter conversado comigo me orientado como eu poderia fazer porque pô eu não sabia tá ligado como você sabe eu sou novo na área de motoboy então tipo eu comecei a pouco tempo e eu não sabia dos itens necessários que tem que ter uma moto então tipo já tô deixando aqui para vocês o outro papo reto os itens necessários que você tem que ter na sua moto que é mata cachorro antena você tem que ter um adesivo refletor no capacete que eu não sei porque caralho eles resolve acho que só vai achar o teu corpo nada mais né o colete você tem que também usar o coletinho bonitinho é e você tem que ter um curso específico de motoboy que eles cobram o olho da cara tipo o sistema não te dá o curso você tem que pagar o curso né obviamente você já tá ferrado com as suas contas mas você vai ter que dar um jeito de pagar o curso porque é o que eles exigem e outra o curso tem validade o curso não vai ficar lá na tua carteira para sempre ele tem validade então tipo assim é uma forma do sistema de arrancar mais dinheiro ainda entendeu só que como a gente sabe a gente necessita desse trabalho por mais que sejam duas profissões a gente necessita desse trampo a gente sobreviver a gente tem que fazer só que acontece que na minha cidade não tem o curso e na cidade vizinha também não tem eu tenho que rodar duas cidades à frente da minha para fazer a porra do curso só que eu não vou fazer o curso agora eu vou fazer só quando tiver disponível na minha cidade e se por acaso algum algum agente de trânsito me parar e falar você tem que fazer o curso eu vou lá falar para ele mas amigão não tem na minha cidade eu não posso não posso fazer o curso se não tem entendeu é errado e eu posso entrar lógico um processo contra o estado tal tudo isso né tipo dor de cabeça mas eu vou ter que fazer se caso acontecer entendeu mas eu oriento vocês para vocês não ter dor de cabeça igual tô tendo agora cara faz certinho para não dar problema para vocês faz certinho porque cara o tanto de b.o.a. que eu tô tendo e eu sei que vocês também tem b.o.a. o tanto de b.o.a. que eu tô tendo aqui cara não é brincadeira não é brincadeira eu tô tendo muito b.o.a. tanto com conta que a gente paga no dia a dia agora mais isso daí que a gente já não paga imposto suficiente né cara para o governo mano tem que pagar mais ainda agora velho é triste demais mano é triste demais com a situação dessa então o que eu vou dizer para vocês como a minha moto é alta eu comprei a proteção de carenagem lateral quando eu vou instalar vou fazer um vídeo para vocês instalando a proteção a proteção de carenagem lateral eu comprei a anteninha que é coisa simples para colocar compre o adesivo refletor que vem da china na verdade né e é basicamente isso a moto vai ficar totalmente equipada para entrega mais para frente tô pensando em adaptar um baú também que vai rentabilizar mais lucro também né eu tô com a cara inchada rapaziada meu meu Deus do céu é mas é basicamente isso daí a autorização que eu tenho para vocês e falar para vocês cara não tá fácil mano não tá fácil não tá fácil porque que não tá fácil porque eu posso expressar sua opinião e simplesmente eu posso ser preso né pelo fato de eu tá julgando o sistema público né pelo fato de eu tá falando mal do sistema público eu posso ser literalmente preso porque eu sou um tipo de merda tá ligado tipo eu não tenho autoridade para julgar ninguém só que é mais a minha opinião né liberdade de expressão isso me deixa muito revoltado multa é contas galera que bate na gente não paga o conserto é complicado porque quando a gente precisa de ajuda de verdade mesmo a gente não tem mas de fato rapaziada sabe eu tô achando mais que isso é uma prova mesmo para ver até onde eu vou conseguir chegar entendeu só que tudo isso daqui é temporário tá ligado tudo isso daqui eu tô gravando para vocês eu acho que é mais um registro um registro da minha caminhada ao sucesso eu sei que cara para ter sucesso a gente vai ter desafio para caramba entendeu tipo o desafio vai deixar eu vai me atriburar vai deixar mais forte então isso me motiva muito e motiva muito mesmo tipo eu sei que eu não tô conseguindo trazer conteúdo mais de jogo que era uma parada que eu gostava muito e infelizmente eu não tô conseguindo trazer o que eu tô conseguindo trazer conteúdo de iFood mano eu vou toca para vocês mano e cara na minha cidade tá assim mano tá complicado como é que tá na cidade de vocês aí mano tá tudo certo como é que ela tá complicado também é cara tá cada vez mais impossível a gente conseguir as coisas imposto aumentando só que assim rapaziada a gente tá a caminho de muita coisa né porque hoje eu tô aqui amanhã eu vou me mudar para outra região entendeu eu vou tá morando sozinho eu e meu irmão na luta pagando mais conta mas acontece que é as coisas que a vida traz só que de fato eu vou tá trazendo mais conteúdo para vocês eu vou tá trazendo a minha rotina diária também vou começar uma academia se Deus quiser né tá precisando academia também e de fato é mais para frente eu vou me mudar também né daqui uns dois ou três anos vocês podem esperar que vai ter vídeo no Canadá mano no Canadá entendeu eu no Canadá já pensou mano eu erguei o celular aqui ó e lá atrás ser tudo neve mano nossa bizarro demais mano tá ligado é sonhar para acreditar é acreditar para sonhar mas é basicamente isso minha tropa eu tenho atualizações e essas são as autorizações eu vou me mudar para o Canadá né vou tentar fazer tentar a sorte lá e seja o que Deus quiser né mano a gente tem que tentar não pode desistir nunca porque no país que nós estamos hoje em dia não tá fácil viver não então tipo pô eu não sou obrigado a ficar aqui para sempre entendeu você também não é obrigado a ficar por aí para sempre então tipo pô cara eu tenho metas e para as metas eu tenho que estudar muito eu tenho que prosseguir né eu tenho que evoluir bastante até lá então tipo acredito que a caminhada vai ser um grama uma grande evolução vou ter que aprender muito ainda pela frente mas assim cara eu acredito que cara eu tô desanimado para cacete para ser sincero só que eu acredito que toda essa luta que eu tô batalhando agora eu vou conseguir mais para frente melhorar minhas coisinhas né dar um jeito em tudo o cara aqui em casa tá bizarro mano barulhada de bicho no teto e cachorro latindo mas eu acho que é isso rapazada essa essência né eu não tô trazendo conteúdo muito legal por enquanto é mais um desabafo na internet mas é a realidade né a realidade do motoca motoca sofre muito mano e cara tô muito feliz por estar trazendo conteúdo por finalmente tá me expondo na internet né porque eu não botava minha cara a pau nem a torcer mas agora eu tô um pouco dando isso para mim mais tá ligado tipo porra ninguém vai fazer nada por mim então tipo eu decidi fazer esse canal fazer conteúdo até agora não tem ninguém quase acompanhando é só os meus conhecidos agradeço por vocês estarem aqui e cara se você gostar desses vídeos mano se você quer saber mais sobre minha vida mano se inscreve aqui que eu vou estar soltando vídeo diariamente só que mais pra frente porque agora tá muito corrido eu não tô conseguindo sabe fazer um vídeozinho muito legal mas amanhã eu acho que vou fazer um vídeo da mudança que vai ser só uma cama é eu vou mudar literalmente raça tô dando spoiler tô dando spoiler eu tô dando spoiler mano na minha mudança no outro vídeo que eu tenho que fazer não esse vídeo vai ficar pro próximo ó se você quer ver a mudança você vai clicar no próximo vídeo entendeu que eu vou fazer então vou fazer um próximo vídeo fica ligado aí se inscreve deixa o likezão eu dei maior spoiler no outro vídeo mano então é isso rapaziada ó ó obrigado por geral tá aqui ó e dá likezão aí compartilha tamo junto é nóis e a mais uma vez lembrando tá eu não tô atacando nenhum poder público nenhum poder é da polícia não tô me se incentivando tipo ah odeiem a polícia polícia a polícia não é ruim a polícia é necessária para organizar o sistema de fato algumas vezes ela acaba atrasando o lado de muitas pessoas só que eles estão ali pra fazer o trabalho deles então tipo é mais isso entendeu eu não tô defendendo mas eu também não sou muito a favor eu sou entre ambos eu acho que eles são necessários no ambiente entendeu entendeu então tipo assim cara não tô atacando poder público nenhum então tipo cara você que acha que eu tô atacando aí mano deixa o comentário aí embaixo para conversar comigo que eu tô expressando a minha opinião eu sei que é proibido expressar opinião hoje né hoje em dia é proibido para caramba a gente não tá num país liberário né não dá temos prova disso então tipo é mais uma questão de desabafo né desabafo tô triste então tipo eu sei que vai melhorar então tamo aí obrigado rapaziada pelo vídeo pelo vídeo não obrigado pelo por acompanhar até o final se você acompanha deixa um um oi escreve na verdade se você chegou até o final do vídeo mano você é foda você aguentou falando até agora então obrigado mesmo deixa um emojizinho aí sorrindo eu vou saber que você chegou até o final do vídeo ninguém vai chegar até o final do vídeo é isso rapaziada tchau valeu